Boa noite, a paz do senhor Jesus Cristo, você está no canal da oração da fé com o missionário Robson Pires, sejam todos bem-vindos, hoje é o nono dia da campanha da prosperidade de ouro, eu tenho certeza que Deus tem bênção, tem vitória, tem prosperidade, Deus tem livramento, Deus tem obras para realizar na sua vida, você que não é inscrito no canal já entra aí dando like, se inscrevendo porque esse canal é uma bênção, amém meus irmãos? Eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada e Deus vai mudar a trajetória da tua vida para ser sim uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Vamos fazer um momento de oração, enquanto os irmãos vão entrando, a gente já vai dando andamento aqui na campanha, na oração, amém meus? Glória ao nome de Jesus. meu Deus amado, meu Deus querido, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não sabemos orar, papai, mas é o teu Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inespremidos. Perdoa, meu Deus, os meus pecados, as minhas transgressões, as minhas iniquidades. Tenha misericórdia de mim, papai, tenha de piedade. Tu és o Deus misericordioso, a paz do seu irmão Milena, a paz do seu irmão Joselene Rosa, pai do seu irmão Taylana Alves, boa noite, a paz do Senhor. Espírito de Deus, vai trabalhando, meu pai, vai sim, operando milagre, operando maravilha, vai sim, meu pai, trazendo à existência aquilo que não existe. Sim, meu pai, nós cremos que nessa noite vai ser uma noite de milagre, vai ser uma noite, meu pai, que o senhor vai operar a maravilha, a paz do senhor pastor Santiago, vai ser uma noite que eu creio, meu Deus, que o senhor vai realizar o desejo do coração deste irmão, desta irmã, sim, meu pai, de buque, de baque, de amantura e que minaca. Espírito de Deus, compartilha essa live que eu já tô compartilhando aqui também. Espírito Santo, Espírito Santo, ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso, a paz do senhor irmão Tati, o nome do rei, aleluia Jesus, tu és santo, papai, vai operando maravilha, vai operando milagre, meu Deus, vai operando, vai operando, vai operando, vai operando, vai operando, vai fazer do meu pai obras. A tua palavra diz que o teu ouvido não está agravado para que não possa ouvir, mas nossos pecados faz divisão entre nós e o senhor. Meu pai, então, senhor, perdoa, meu pai. Oh, em nome de Jesus, esse irmão, essa irmã, me perdoa. A tua palavra diz que disseram-nos que não temos pecados, somos mentirosos. Orianta Arabastéria, teribuquinaia de Biaçaio, a paz do seu irmão Marina, pai do seu irmão Sibita, croque é o nome de Jesus, de Nazaré, vai sim, meu pai, operando milagre, e operando maravilha. Tu és o Deus de perto e é o Deus de longe. Tu opera com muitos ou com poucos, meu pai. Vai operando aí, senhor. Vai operando, meu Deus, de Catarabia, teribaca de Bukináia. Eu creio, meu pai, que essa irmã, este irmão, nesta noite vai sair daqui mais do que vencedor, muito mais que vencedor, muito mais que vencedor, né? Porque eu creio, meu Deus, que o senhor, aleluia, chamou este irmão, esta irmã, meu pai, como cabeça e não como cauda. E a tua palavra diz que o senhor fará diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. é o senhor, meu pai, que fará diferença entre o justo e o ímpio. E eu creio, meu pai, que é uma noite de milagre. Joga por terra aqui a barreira, a muralha, o impedimento, o embaraço, vai repreender o espírito da sua inveja, meu pai, em nome de Jesus. A tua palavra disse, o meu inimigo vier por um caminho ou por sete caminhos, ele fugirá ferido. Fere o inimigo da nossa alma aqui, meu pai. Vai ferir o adversário. Tu és o Deus poderoso. Tu és o Deus glorioso. Tu és o Deus, o Emmanuel. Tu és o Deus que eu pego, meu pai, de buquinar, a maravilha. Vai sim, meu pai, visitando o coração do teu filho e da tua filha. A tua palavra diz, deleita-te no senhor e ele satisfará o desejo do vosso coração. Meu pai, que nós possamos, descansar no senhor e saber que o senhor trabalha para aquele que no senhor espera. Nós estamos esperando, meu pai, nas tuas palavras. Nós estamos esperando na tua promessa. E a Bíblia diz que o senhor não é óbvio para que minta e nem filho do óbvio para que se arrependa. Porventura, profeteria, profeteria, falaria, confirmaria e não faria. Tu és o Deus que faz obras, meu pai, que faz milagre. De buquinar, de buquinar. Eribi a buqu terracanto do ramanaio, de biabap e a buqu terracanto do remano. ó Espírito de Deus tu é santo papai vai trabalhando alegra o coração mesmo do teu filho da tua filha vai tirando toda tristeza meu pai vai tirando toda angústia de abutinária arabu que debia saco do ramana alegra o coração deste homem e desta mulher deste jovem e desse adolescente visita o pedido de oração da irmã Mileta meu pai que está pedindo aí oração meu pai pela culpa do estômago é um tumor do José Leone tu és o médico dos médicos papai toca ne toca ne e com a vitória toca ne e com o milagre toca ne e curei desta enfermidade porque a poder no nome de Jesus o Nazareno debuquinar entra com a providência aí papai de cura de vida da vida do José Leone faça um milagre faça um milagre e desamarra a vida dele e dê libertação aí e dê a cura aí e dê o livramento aí visita o Emmanuel meu pai quebra a barriga quebra a muralha quebra o impedimento quebra o embaraço meu pai na vida do Emmanuel tu és o Deus poderoso Deus grande Deus santo Deus vivo tu és o leão da tripo de Judá liberta ele e de tudo aquilo que não te agrada tira ele e dá a opressão das garra do inimigo transforma a vida dele vai sim meu pai dando a vitória ele e debaia de buquinar ô Espírito Santo obrigado pelo carinho irmã Simita que Deus abençoe a sua vida grandemente vai sim meu pai ô glória liberta a irmã Milena da depressão meu Deus envia o arcanjo aí toca a bela toca a bela meu pai repreende a depressão a opressão a tua filha é mais do que vencedor porque o senhor está fazendo coisas nova na vida dela e as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo debaia de buquinar o Espírito Santo dê a vitória a ela dê a benção a ela alegra o coração dela meu pai porque o nome dela está escrito no livro da vida orienta a barca debia a buquinar faço a paz do seu irmão Marcelo Júlio ô Espírito Santo visita o Marceto meu pai quebra a barreira quebra a buraquia quebra o impedimento dê a vitória pro Marcelo meu pai entra com providência naquilo que ele tem pedido naquilo que ele tem cramado entra com libertação entra com a cura entra com a vitória entra meu pai com a benção que enriquece se não acrescenta dores dá vitória ao teu filho que tudo que ele venha fazer meu pai venha prosperar ele venha dar tudo certo na vida do Marcelo Júlio meu pai debuque nada vai meu pai visita aí a Joselene Rosa quebra a barreira a buraquia o impedimento dê vitória a tua filha a tua serva entra meu pai com a providência com a provisão com a cura com a libertação entra meu pai com a benção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores de calabria canto do remanto visita meu pai o Renan liberta o Renan transforma o Renan fecha a boca do leão na vida do Renan cura ele e liberta ele e cobre ele com teu sangue e abre as portas pro Renan meu pai dê vitória a paz do Senhor irmão Danilo Lima o Espírito Santo visita aí meu pai a Tailã na Alves joga por terra a fúria a barreira o impedimento o embaraço contra a vida da Tailã na Alves papai dê a vitória a essa supra as necessidades dela entra com a provisão com a providência meu pai dê Canarápia eribukinaca de biabukifácio de canto do Ramaná de biabukifácio Espírito Santo Espírito Santo Espírito de Deus que a tua filha venha sair daqui mais do que vencedora mais do que vencedora mais do que vencedora na tua presença porque o Senhor nos faz meu pai os nossos peços a melhor como os da corça você já viu a corça que sopre sobre as rochas que se refugia na rocha assim o Senhor nos faz os nossos pés como os da corça dê a baca de abukinaca nós vamos se refugiar em Jesus ele é o nosso refúgio ele é a nossa rocha ele é o nosso rocheiro ele é a nossa salvação dê a baca de abukinaca ele vai fazer os seus pés como os da corça ligeiro pra subir de abukinaca de abukinaca de abukinaca de abukinaca de abukinaca o Espírito de Deus o Espírito de Deus o Espírito de Deus repreende todo o demônio toda a potestade e todo o principado toda a hosta espiritual amaldade contra a vida da Ivandete contra a moradia aberta e viu o arcanjo de guerra meu pai ia jogar por terra lá toda a macumpa a bruxaria feitiço que bando da magia espiritismo ocultismo vento contrário fecha a boca do leão sai aí daí demônio da infecção demônio da destruição demônio do ocultismo bate e retirar em nome de Jesus da vida da Ivandete do lar da Ivandete da família da Ivandete dos negócios da Ivandete de a vitória por a baca e a boca e naia visita a Tayhane meu pai a Tayhane tem 11 anos cobre ela com teu sangue papai tu conhece o deitar e o levantar da Tayhane liberta ela fecha a boca do leão cura ela vai de contra a vida adeta guarda ela debaixo da tua asa debaixo do teu sangue e debaixo da tua proteção meu pai ó espírito de Deus ó espírito de Deus ó maravilha meu pai que bom é sentir a tua presença e que meus irmãos venham te sentir aí do outro lado meu pai o toque do op e da mão furada o toque do op e da mão furada é ele e Jesus de Nazaré visita meu pai o netinho da tua sede o Renan visita ele cura ele e dê vitória a ele e repreenda o espírito da enfermidade vai visitando a alma do Renan meu pai e dê a vitória e dê a vitória e dê a vitória e dê a vitória a vitória de meu pai de Bia Buc e Ná e a Bia Buc e faço de canto do remanto é de Bia Buc e terra canto do Amoná e o de Bia Brexá e o de Bia Cina a paz do senhor e o irmão Bete ó croque e a Deus aleluia ó glória e a Deus papai o senhor é a minha bandeira o senhor é a minha bandeira e a Bíblia diz se o inimigo vier com a forte corrente de água o espírito arvorará a bandeira a vó a bandeira de vitória na mão da tua filha na mão do teu filho porque ele vai sair daqui com poço de vitória desta live de Bá e a Buc ele vai sair meu pai quando terminar live com poço de vitória ó Deus grande ó Deus poderoso tu és o Deus do vale e é o Deus do monte tu tá com o homem meu pai tu tá com ele na guerra na batalha na peleia o senhor já teu pai pelos teus pequenitos do que te e o senhor disse para Moisés Moisés eu pelejarei por vós e vós calareis o senhor disse para Josafá Josafá desta peleia já não tereis de pelejar parar de ver de livramento o senhor disse meu pai debia a boca e decandará para Jeremias pelejarão contra ti mas eu sou contigo para te livrar de que a boca e nada e a tua palavra diz que o salmista escreveu que mil cairão ao nosso lado e dez mil a nossa direita e nós não seremos atingidos rapaz do senhor irmão Gustavo seja bem-vindo meu irmão orienta a rabaca debia a boca e nada vai cair mil ao nosso lado e dez mil a nossa direita e nós não vê você atingido a rabaca e a boca e nada porque tu tem um Deus que te livra minha irmã você tem um Deus que te livra meu irmão debia a boca e nada o inimigo pode estar furioso o inimigo pode estar abramando como o leão mas ele é o Deus que envia o anjo nessa noite como enviou o anjo para Daniel e ele fecha a boca do leão ele fecha a boca do teu inimigo ele repreende a fúria do teu adversário ele coloca a bandeira de vitória na tua mão dentro do teu lado quem trabalha aí é o senhor é ele que está com o controle e debia a barca de via saio da tua vida na mão dele rebia a boca e decantará que a debia a boca e terra canta a paz do senhor irmão analítima a paz do senhor irmão alíquia a paz do senhor aos irmãos que estão em canto a Maria José ao espírito de Deus a irmã Mariana Ivanil a paz do senhor visita também esse meu pai o filho Beto Miguel jogar por terra a fúria a barriga a buraco e a conta a vida do Miguel contra a família da tua filha de vitória de livramento cobre com teu sangue ó espírito de Deus ó espírito de Deus tu tá no controle meu pai os discípulos está bom senhor aleluia contemplando a tempestade a fúria do mar o espírito santo aleluia eles olharam e viram aquela escuridão e o mar revolto de barca a burquina mas o senhor meu pai aleluia acalmou o vento acalmou a tempestade de a escuridão foi embora e eles olharam para um e para o outro e disseram que homem é esse que até o mar e o vento lhe obedece de barca a burquina ele é Jesus de Nazaré o mar e o vento e a natureza obedece a ele de barca de burquina até os animais obedece a ele e de biabuk de canto do ramonato eribyabuk terra canto do remanto terra a tua palavra ele é eficaz é mais penetrante do que o mais pata de dois cup ela penetra até a alfa e a vento lá é rápida para discernir a intenção do coração do o e de burquina a palavra a palavra dele é fiel para cumprir passarás os céus e até a mais as suas palavras não há de passar ele diz que não é o que para que mim e nem filho do o e para que se arrepenta aproveitou a prometeria falaria e não faria ele vai cumprir com a promessa de calabuco e nada Sara está esperando o seu filho Isaac alabuco e nada ele via a boca e a cia do canto do ramoná passou-se muitos anos mas a promessa se cumpriu ela teve se o filho na velhice porque ela parece o morte de Jesus fosse glorificado para saber que até na velhice Deus abre mar porque ele é o Deus de Lucas do capítulo primeiro do versículo 37 porque para ele nada é impossível nada é impossível para o teu Deus de Candará e ele está quebrando o jugo do teu inimigo nessa noite ele quebra o jugo do inimigo ele quebra o cadeado nessa noite de Buquina a sede do Candará ele via Buquina a mentira cai por terra mas a palavra do Senhor subsistirá eternamente de Barca Buquina de Ramon Turiqui Minaga Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Deus vai operar a milagre hoje aqui de Cala Suriqui Minaga ele já me mostra cadeado sendo quebrado de Baquia Buquina de a boca e terra canto do Ramon Arabaquia buquia canto do Ramon o glória o glória o rei da glória vai trabalhando aí papai vai visitando vai visitando o Rogério Birão meu pai é Rodrigo ou é Rogério não estou entendendo tá o Gril o Gril Birão visita meu pai o Gril Birão quebra a barreira aburada o impedimento dê a vitória dê o livramento vai fazendo obras meu pai vai sim operando meu pai milagre visita o João Victor meu pai quebra a barreira aburada o impedimento liberta o João Victor meu pai de canarabia de canto do irmão liberta ele e papai liberta o João Victor meu pai de via boca e nada visita a Tati aí meu pai tu és o médico dos médicos tira toda a dor das costas da irmã Tati meu pai a poder do teu sangue a poder do teu nome a poder meu pai de via boca e de via sábio do ramal tudo canto do rabu que nada cura liberta a cobre é para com teu sangue de libertação de um livramento restaura a saúde da tua filha papai ô Espírito Santo ô Espírito Santo ô Espírito Santo a paz do senhor irmão evanto seja bem-vindo meu irmão ô glória a Deus aleluia assina a vitória para o evanto meu pai de boca de cantarabia ele via baia book de via saio do rebanto terra calaçura e quimináia orienta arabá e assupa as necessidades dele quebra barreira buraco impedimento entra entra com vitória meu pai entra no cartório entra com a bênção entra com a provisão entra meu pai de barca de via book naia eribixio ebrexaiu de via book naia eu fulminá de via book terra Espírito Santo Espírito Santo visita o genio sou meu pai liberta ele da bebida quebra as algeiras as correntes e as cadeiras transforma ele e salva ele e liberta ele o Espírito de Deus meu pai visita aí o Rogério Biron o Deus da glória dê vitória e dê vitória e dê livramento a ele e fecha a boca do leão a boca do inimigo abençoe ele e grandemente com toda sorte de bênção e de vitória terá batido book naia visita o Joselito meu pai visita a sua dona Manuela dê saúde quebra a barreira quebra a buraca quebra o impedimento vai dando a vitória vai dando a vitória vai dando a vitória vai dando a vitória a paz do senhor irmão Gilson Moura oh Espírito Santo boa noite meu irmão visita papai o José Marquino Batista senhor quebra a obra do inimigo quebra a barreira quebra a buraca quebra o impedimento visita ele toca a mente se tem enfermidade e que o senhor venha tocar por ele do libertando cobrindo com teu sangue dando a vitória dando a libertação meu pai faça a obra na vida do José Marquino Batista meu pai de book da providência entra com a vitória meu pai entra com milagre meu pai de via book de candarápia orienta na barra Deus está entrando com justiça e na vida do José Marquino Batista irmão Jusso Moura Deus me deu essa palavra justiça orienta na barra de via book na Deus vai fazer justiça por ele aí viu de baia de book na de baia book terra canto do amanto terra calassuri e binária o Espírito de Deus faz justiça mesmo meu pai na vida do São José Marquino Batista orienta a barca de via baça de via book neve o fominá o meu pai o deca da arabia saio do rebanto glória a Deus papai o Espírito Santo de via book de cantar arabia ele brex se o é brex saio de bique book der que o fominá o dele é canto olha aí o Gustavo meu pai encano ser dele no viver dele meu pai olha aí o Gustavo senhor abraça ele consola ele dê vitória ele livramento a ele abençoa ele alegra ele dê meu pai a benção pra ele de via book de via book de canto do rabaná orienta arabá que o buquiná o fominá o de via baxá o do rebanto o bróvia o Espírito Santo olha o bom tempo meu pai pedindo oração pelo Gabriel pelo seu filho quebra a barreira quebra a murada quebra o impedimento meu pai entra na vida do Gabriel faça a obra dê a libertação cura transforma quebra a corrente meu pai quebra a algema dê a vitória olha aí meu pai a Luciana dos Santos meu pai quer trabalhar a buraco o impedimento entra com livramento entra com providência entra com a cura entra com a libertação meu pai debata de buquiná orienta orienta na bastura equiminá entra com a mesa preparada na vida da Luciana meu pai prepara uma mesa na presença dos seus inimigos na presença dos seus adversários prospeca tua filha meu pai com a vitória prospeca tua filha com a benção de calabia buquin debata deramantul equiminada vai fazendo milagre senhor faça milagre na vida dela visita aí o craudinei meu pai liberta ele dos remédios da depressão da opressão da perseguição e da seta e da maldição meu pai dê a vitória para o craudinei entra com libertação meu pai debuqui de candarábia eribia buquin debia buquin terra canto do ramanário debia saio visita o raibundo de jesus papai dê a vitória e fortalece ele e renova ele e reveste ele e restaura ele dê o livramento a ele a paz do senhor irmã deise seja bem-vindo irmã deise a paz minha irmã meu pai entra na vida da deise aí com a vitória preparando toda a equipe médica meu pai para ela receber a próxima tu tem poder de curar ela de libertar ela de sara ela também nós cremos no deus todo poderoso cobra com a fita com teu sangue e abra as portas para ela dê a vitória 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 dê a buraco dê a vitória dê a vitória a ela dê livramento fecha a boca do leão a boca do inimigo vai fazendo obra senhora visita Maria José meu pai dê saúde a ela dê libertação a ela cobre ela com teu sangue tu és o médico dos médicos vai dando a cura vai dando a libertação meu pai toca dela toca dela toca dela com teu poder o teu sangue tem poder o teu sangue tem poder meu pai o teu sangue tem poder visita a Gilda a sua filha Cecília o seu filho Gabriel cobre ela com teu sangue e repreende a fúria o ventaval a tempestade traga a bonança meu pai porque tu és o Deus que acalma a tempestade de barra e a boca e nada visita aí meu pai a Belope entra com a vitória financeira na vida da tua filha da tua serva dê a vitória meu pai visita o pastor Santiago a missionária Elza cobre eles com teu sangue meu pai ou glória quebra a barreira quebra a buraca quebra o impedimento repreende o vento contrário abre as portas pros teus filhos meu pai levanta eles na missão para fazer esta obra abre a calabuquina os caminhos guarda eles na ir e na volta cobre com teu sangue meu pai a vitória a vitória a vitória a vitória pro teu filho entra no papel do documento entra na beca desta casa meu pai entra com a providência honra o teu filho honra a tua filha visita o G7 teu pai cura ele liberta ele e sara ele dê a vitória ao G7 teu pai cobre ele com teu sangue e carmesim faça milagre na vida dele meu pai de baia de boca e nada orienta a rabá que eu devia a boca e terra tanto do ramana sim irmão Deus tá abrindo porta já nessa live viu o espírito de Deus me revela a rabu que de baia de iramantura e quimináia oriana arabastere e quimináia o rabu que terra canto do ramana ele tá abrindo porta de cadarabia ele biabu que de biassaio do rebanto terra calassunha meu pai visita a casa da irmã pet meu pai visita os seus filhos os seus netos suas notas visita o Raimundo visita o Lucas visita a Lúcia visita toda a família quebra a barreira buraco impedimento visita os netos e as dora cobre com teu sangue toda a família da Beth meu pai tenha vitória orienta a boca de buquinar teoria buquem faça o destemunho do irmão aí ó ele entonde na live é a porta já se abriu pra ele ô glória a Deus meu irmão que Deus te abençoe grandemente irmão da rádio aí espírito de Deus de baia buquinar Deus tá confirmando a vitória pra você meu irmão de baia buquinar orienta o espírito de Deus me falou aqui eu confio com a vitória na mão dele de barca de buquinar de biabu que terra canto do ramoná de biabu que faço é de biabu que terra canto do ramoná terra calabria canto do rebi a barca de biassado Deus o espírito santo visita lá meu pai visita a Lorena visita meu pai a Jaqueline e vai dando a vitória quebra a barreira a buraco o impedimento vai abençoando vai abençoando meu pai vai abençoando vai fazendo óperas vai fazendo milagre meu pai debia buquinar e a boa noite irmão Alexandre a paz do senhor seja bem-vindo também meu irmão de calará de buquinar a paz do senhor irmã Ângela ó espírito de Deus ó espírito de Deus Deus está batalhando nessa noite debaia buquinar orienta arabastere que me dá é Deus está batalhando por você Alexandre debia buquinar e Deus está entrando no teu particular assinando vitória irmão Alexandre debaia buquinar orienta arabaca de buqu debia buquinar orienta arabastere Deus está assinando papéis aí irmão Alexandre Deus falou comigo eu estou eu entrando no particular dele derabuque debia saio do rebanto terra aquela suriquiminada aquele que tem causa na mão de Deus a causa é ganha a causa é ganha a causa é ganha a causa é ganha debuque debaia adiravantura inquiminada olha aí papai boa noite abriu é ganha olha aí Deus abriu a porta para juliana também olha aí mais um testemunho já duas portas abertas que confirmada e Deus já me revelou aqui na live hoje que tem porta aberta Deus tem porta aberta aqui ainda nessa noite Deus tá abrindo porta de barra de buquinária é ele via barra pai do senhor Paulo acirro obrigado pelo carinho vai sim meu pai vai abençoando vai abençoando os teus vasos os teus profetas teus pequenininhos que estão aí na live cremando meu pai orelha o meu pai esta batalha não é minha esta batalha não é da minha irmã meu pai esta batalha é do senhor dos exércitos o senhor nunca perdeu uma batalha nunca perdeu a peleja o senhor nunca perdeu meu pai debuque debaia adiravantura inquiminada do abril o mar vermelho para o povo passar mediante a perseguição de faraó o senhor disse para Moisés Moisés porque clamas a mim de este povo que marcha de calabuquinar e o mar se abriu Deus abriu porta onde não tinha porta para o povo de Israel sair do Egito sair de Piairote sair dos problemas eles eles estavam encurralados quem sabe que você se encontra aqui irmão irmão mediante aos pobres encurralados sem sair mas ele tem a saída porque a porta está aberta ele está abrindo no mar de barra de book de book de canará de book do ramaná e essa causa já está assinada viu irmão Alexandre porque Deus mostrou para mim que a causa é ganha de calabuquinar é ele de book de via book fácil eu não sei de nada Deus falou comigo aquele que fala comigo ao Espírito Santo ele falou eu estou entrando no particular do Alexandre tentando na causa dele ele que vai cair que está entrando aí com a providência ele que está pelejando Deus falou para mim diga somente por Alexandre Kramar porque a batalha é minha de book na piadeira book fácil você eclama e Deus guerreira você e Deus pele você e Deus dá espada na tua mão debaixo de abuquinar dele via saco ele via book naia e a causa em nome de Jesus decalá sur equiminar o Deus o Deus poderoso o rei da glória o santo do santo o leão da tipo de judá vai fazendo obra a paz do senhor Maria Angélica a glória é o nome de Jesus eu fui lá pro monte hoje irmãos pela bondade de Deus pela compaixão de Deus os irmãos me abençoou de onde pra hoje hoje eu já fui lá no monte orar por essa live orar por vocês orar por esta obra porque a bíblia ainda diz que nós somos certos inúteis só fazemos o que Deus manda e as nossas obras são como trato de imundícia pra quê pra que nem o macaco se glorieja a glória é pra Jesus a exaltação é pra Jesus o poder é de Jesus de calar suriquiminaca é ele que opera tanto o querer como efetuar e operando entre quem impedirá sendo que as suas mãos está estendida para abençoar quem pôs a invalidará terá baquiabu que nada é a suriquiminaca erribiabu que decanto do ramaná que adivinha buque fácil orienta a barca visita a esposa do irmão Gil subou a papai visita a cristiane cobre a cristiane com teu sangue quebra barreira quebra buraco quebra impedimento entra no ser dela no viver dela no íntimo dela de graça ela de força ela de coragem ela orienta a barca de buquinária eu vejo Deus encorajando a cristiane de buque de barca de irabu turiquiminária oriabu que terra Deus está dando coragem para ela não sei porque Deus está falando desta forma mas Deus está encorajando ela de buque debia de buquinária suriquiminária espírito de Deus oh glória oh glória a Deus papai da glória tu és o rei dos eis tu és o santo do santo eu creio em morexane que Deus vai te levantar em nome de Jesus e vai te honrar e vai te prosperar e vai fazer obras vai fazer milagres da tua vida de candará de buquinária oh espírito de Deus meu pai vai visitando aí liberta as pessoas meu pai que a irmã a Ângela tem pedido cramato buscar o senhor visita a irmã Tati meu pai liberta ela do cigarro meu Deus de candará de candará da Natália liberta a Natália do cigarro ela tá grávida faça obra faça milagre cobre com teu sangue vai abençoar nessa gravidez vai abençoar nessa criança visita aí toda a família da irmã Maria Angélica visita toda a família da irmã Luzimar meu pai da mãe Alívia da Alívia Beatriz meu pai repreende toda a perturbação todo o mal toda a seta toda a fúria visita a Clarice Claudinei e os filhos meu pai de buque de canto do Ramonado oh espírito santo visita a irmã Luzimar quebra a barreira a buraco o impedimento entra com a providência quebra meu pai o julgo do inimigo repreende a inveja macumba que bando cadobre a magica vai enviando os teus anjos no lar dela meu pai dê a vitória dê o livramento fecha a boca do leão de candaráfia vai entrando aí com a vitória no lar dela meu pai na vida dela no esposo dela abençoe nome de Jesus papai de que a boca inato oh espírito de Deus visita o Israel meu pai visita a Iseuda visita meu pai e deu o Lucas o neto da tua filha o Gabriel meu pai a Ana Vitória e a Ana Sofita quebra a barreira quebra a buraco quebra o impedimento de candarábuco e de candarábia oh espírito de Deus vai honrando aí meu pai a fé dos teus filhos honra a fé das tuas filhas meu pai olha aí ainda te suaves abençoe essa gravidez cobre com teu sangue que essa criança venha nascer com saúde que venha dar tudo certo já deu tudo certo pai mãe meu pai liberta a Maia José do cigarro meu pai vai libertando tu é pra quem pra meu pai todo mal toda prepa todo vício vai libertando papai tu liberta tu liberta tu liberta tu liberta tu liberta espírito de Deus meu pai de que a boca de candarábia orienta a boca de minha saia de comota e facia de candarábia amém irmã vamos orar se for da vontade de Deus Deus te tira dessa terra e te põe em outra terra irmã é dessa forma né irmã Paula Paula Silva se for da vontade de Deus porque nós temos que buscar a vontade de Deus se a vontade de Deus é ele que coloca em outro lugar te coloca em outra terra te coloca em outro lugar ele me abuquinar visita o Abadias meu pai quebra a barreira buraco impedimento de vitória para o Abadias a paz do seu irmão Patrícia Pereira de Jesus seja bem-vinda minha irmã você tá aqui pela primeira vez mas o céu é contigo de baia de buquinar orienta arabastéria deus me mostra você Patrícia Pereira de Jesus como uma ganhadora de alma viu dele brex seu ebrex saio de buquinar orienta arabastéria Deus me mostra você Patrícia Pereira de Jesus como uma ganhadora de alma dele do que debia saio do rabanato orienta arabastéria Deus me mostra você sendo usada por Deus dentro dos hospitais viu de calaçura e que minaca orienta arabáia o inimigo tem uma fúria muito grande de ti mas o senhor manda te dizer que a irmã é escolhida do senhor de baia de buqu de canto do rabanato orienta arabáia de biassaia do candaráia orienta arabastéria e que minaca eu vejo Deus que ele ele tá quebrando de fazer um vaso novo de baia buquinaia orienta arabáia de buquinaia ele contei para tua necessidade de hoje irmão para te dizer que ele está entrando com a providência de calaçura inquibinaia orienta arabastéria eu vejo corrente de maldição Deus quebrando dentro do teu lado viu telebook debia saio do ramaná orienta arabáia tem corrente de maldição sendo quebrada dentro do teu lar e o seu manda dizer que está entrando com a providência pode tomar posse da tua vitória viu de calaçura inquilinaia orienta arabáia orienta arabáquio buquinaia derebi assá que o do rebuquina do debia buquina a canta do ramaná a paz do seu irmão cremiu da Jesus seja bem-vinda minha irmã toma posse Patrícia seja bem-vinda seja bem-vinda aqui amém oh glória espírito de Deus vai tocando papai vai tocando toca meu pai nas costas do irmão Ederson seja pai do seu irmão Ederson quebra barreira buraco impedimento tu és o médico dos médicos meu pai escreve aí no canal ative o sino você que não é inscrito seja bem-vindo esse canal não é meu esse canal é teu Deus tem vitória pra tua vida de calabuque de candarábia eribuque de biaçaio do remanto terra candarábia e Deus tá quebrando algecuma nessa noite entrando com libertação a paz do senhor bispo avanduza a paz do senhor irmão adjane da silva de calabia fácil de canto do rabaná orienta arabastere inquiminábia eu vejo Deus socorrendo alguém aí essa pessoa que Deus tem que Deus tá socorrendo tem bronquite viu de candarábia e Deus tá curando você da bronquite viu de baca de buquinar eribia buqu debia saio do remanto terra calassura inquiminábia orienta arabábia debia assáio do remanto heribia buqu terra canto do ramana e Deus tá curando da bronquite aí viu toma posse é de black silver é black sato de buquinar cadeira amantura inquiminábia visita meu pai o esposo da patrícia quebre a barreira a buraco o impedimento liberta ele da bebida liberta ele da opressão liberta ele dos vícios liberta ele do zé pilita faça obra na vida dele meu pai transforma ele e desacorrenta ele faça milagre na vida dele e papai de cataraca de buquinar oriando arabá eribia cantarápia amém amém paula silva o brod a eribia buqu debia saia do revanto terra calassúria oriando arabastéria Deus tá repreendendo a inveja contra a vida do seu esposo viu patrícia pereira patrícia pereira de jesus deus mostrou muita inveja e contabilia do teu esposo viu ele black silver black saco de buquinar e deus vai tirar pessoas do caminho dele viu de baca de buqu de baia de buqu de canto do ramana oriando arabastéria deus vai tirar pessoas do caminho dele de black silver black saio de buquinar de amantur e quiminar espírito de deus vai dando vitória papai vai abençoando vai fazendo obras vai fazendo milagre vai libertando meu pai pessoas que têm sido vítima da macumba vítima da quibanta vítima do cadombré vítima da magia vítima da feitiçaria toda obra do ocultismo meu pai toda obra das trevas quebra o arco corta lança queima os carros no fogo vai queimando toda obra do diálogo vai queimando meu pai toda obra que foi oferecida na encruzilhada no cemitério na mata vai enviando teu anjo meu pai com a espada de fogo repreenda o espírito da prostituição a bombagita o espírito da pornografia o espírito do cigarro vai caindo por terra todo mal a poder no nome de jesus do nazareto o meu pai visita o esposo da irmã de jane da silva visita o ala elso meu pai visitou ala elso de candará de abu piná foi por terra perseguição contra a vida de deus me mostra o ala elso também perseguido viu de buque de barra de buquinar orienta arabastere e biná eu vejo também obra de bruxaria contra a vida do ala elso e deus desfazendo ter abu que debia saio do candará bar ori an arabastere a deus livramento para elso de cala su que ele via buque debia saio do remanto o senhor tá quebrando laço na vida dele que debia buque é o espírito de deus o espírito de deus papai vai dando a vitória aí senhor vai dando a vitória vai dando a vitória vai dando vitória vai dando vitória liberta o gabriel das drogas vai curando as pernas da israel meu pai vai curando dê resposta pro meu pai abre as portas pra ele abre as portas pra ele toma posse que deus mostrou pra mim que tem porta aberta hoje nessa larga dê resposta sim de barca de buquiná orienta na barca a porta vai se abrir todas as portas para ti irmão dê via barca de canto do rabanato ele via book de via saco do rebanho book deck ou fulminato orienta arabastega vai curando papai vai curando os efeitos aí ou adianta seja bem-vinda Diana canta aqui de São Paulo dê vitória pra tua sítio pra tua sérvia meu pai honra ela guarda ela entra com a vitória entra com a providência entra com provisão entra com milagre meu pai eita assim meu pai de canto do rebanho orienta arabastega passa curando aí agora meu pai passa tocando nos teus pequenitos meu pai nós somos pequenitos porque a tua palavra diz que o senhor é tão grande que se aceita sobre o grupo da terra e os moradores que são como gafanhoto a tua palavra diz que com a coxa da tuas mãos segura todos os oceanos é o oceano atlântico pacífico índio índio antártico graus é tanto oceano meu pai é tanta água a tua mão é tão grande meu pai que só com a coxa da mão o senhor segura todos os é ele é oceano de oceano de oceano oceano meu pai de oceano meu irmão ele manda dizer que ele tá fechando o sepultu nessa noite de oceano tem o anjo do livramento aqui na live de baia de buque de canto do remanto orienta arabaspericriminaia tem livramento aqui na live de calabria canto do remanto visita os hospitais meu pai repreende a morte meu pai de alta de livramento para pessoas que estão orando aqui por pessoas que estão no hospital hospitalizada teve pessoas aqui que já foi desenganada pela medicina tá na UTI meu pai o médico já desenganou a família mas a última palavra vem do senhor meu pai a última palavra vem de ti meu Deus é o senhor que é o senhor que é o senhor que é o senhor que é o médico dos médicos é o senhor que é o senhor que visita os hospitais com os teus anjos meu pai enviou o anjo do livramento o anjo da cura de vida meu pai vai tocando vai tocando vai tocando vai tocando Espírito de Deus de calabia fácil de candarápia vai embora enfermidade você que tá com a enfermidade aí coloca a mão na enfermidade expulsa a enfermidade aí diga pra ela vai embora vai embora diga pra enfermidade vai embora vai embora no nome de Jesus dê que a boca e dê que eu fume na expulsa ela aí vai tocando aí meu pai que o teu anjo venha tocar meu pai liberta Rosa Silva senhor de calaçura e que me nada vai tocando vai tocando meu pai vai tocando meu pai na gaspite na úlcera na dor do estômago visita as doenças cardíaca respiratória renal meu pai vai curando vai curando vai curando vai curando toca na saúde do teu filho da tua filha visita o sangue liberta do reumatismo liberta da dor na coluna a dor nos os ossos dor no pé dor no braço dor na mão dor na cabeça dor aonde tiver a dor manda ela embora manda ela embora o meu Deus tá dando saúde aqui na live hoje de Bia Bukinaya Orianta Arabaia é Bia Bukifácio de calaçura e quiminaia ele tá quebrando a maldição aí Bia Bukina que a sua e a sede cala baia de lavandura e quiminaia sai daí espírito da enfermidade sai desse corpo sai a caroço sai a tumor sai a bóbulo sai a hernia sai a câncer da próstata câncer no útero vai bater e retirada vai embora doença da pele ferida que não não cicatriza a dor no braço dor no pé dor no joelho dor aonde tiver a corpão dela embora em nome de Jesus vai embora enfermidade não exista não ao nome de Jesus ao sangue de Jesus espírito da enfermidade e vai embora não exista o nome de Jesus porque ele tá curando nessa noite de que a Bukinaya a paz do senhor irmão José Augusto seja bem-vindo meu irmão seja bem-vindo meu irmão dele a Bukinaya de Biaçário ele me envia a Bukinaya de que a sua e a sede do amanhã eu dei que a sábio de barra de campo cura meu pai cura aí 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 a de disco cura meu pai doença espiritual respiratório vai embora vai embora vai embora vai embora vai embora em nome de Jesus vai embora cura aí cura esse irmão cura essa irmã de libertação para ele libertação a família dele tá sempre pedindo oração que ele foi atropelado foi transferido meu pai de Minas para São Paulo tá nos hospitais aqui São Paulo cura aí me liberta aí que ele vem andar meu pai para a glória de Deus que ele vem andar meu pai de Bia Bukinaya cura o seco cura o surto cura o mudo levanta o coxo da cadeira de roda levanta o paralítico levante e anda em nome de Jesus levante e anda em nome de Jesus levante e anda a boca dessa cama desse leito saia da UTI pelo poder do nome de Jesus de Nazaré de Bia Bukinaya Arabá que a sua e a sede do rabaná do glória Espírito de Deus de calabia como que passo de cantarápia Espírito de Deus é o senhor que cura papai agora é para ti o louvor é para ti a duração é para ti que cura a obelaide cura do louco os papai visita tua filha visita o irmão José Augusto meu pai hoje pela sua misericórdia e compaixão meu pai tava no monte orando e eu pai clamando pelos teus filhos ser curado e o senhor trouxe ele aqui meu pai eu creio que o senhor tem poder curar ele e de tocar na vida dele e de Sara e da Vitória e entra com a providência na vida dele orienta na barra Deus tá entrando com a providência financeira aí viu José Augusto Deus me revela dessa dessa forma orienta a barra ele entra com a providência financeira ele entra com livramento no meio da tua família de barra de boca e de canto do remanto orienta na Basteri que virar Deus tem libertação aí para alguém que tá na troca viu de calabuque de barra de ramanca de calassura e criminária viu José Augusto Deus tá libertando Deus mostrou para mim aqui a libertação desde a boca e nada ele bom que devia sair do branco do ramana eu creio e eu creio devia a Bax e o ebrex saio de buque de canto do ramanto terra calasúria espírito de Deus espírito de Deus espírito de Deus Deus tá entrando aí causa sentimental nesta live de Bax saio de buque na garra orienta na Basteria Deus me mostra que restaurante o casamento de barca, de buque, de canto, do remanto, orienta a rabastéria e quimináia, orienta a rabastéria e quimináia, debia saio, orienta a rabastéria, Deus tá entrando na tua saúde também, viu José Augusto, Deus manda te dizer, porque eu tava aqui, Deus falou, tô eu entrando na saúde de, debia, baca, saio, debia, baca, buque, neve, eu fomináio, é debia, buque, terra, canto, do remanto, terra, calassura e quimináia, e eu profetizo, meu pai, porque o senhor nos constituiu pela sua vontade e misericórdia como profeta, arabaquio buquina, baia, buquinaia, decalassura e quimináia, orienta a rabastéria, debia, saio, entra dentro do corpo do teu filho, papai, queima toda enfermidade pela raiz, queima 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 pela raiz, orienta a rabastéria, debia, saio, Deus tá dando livramento de derrame pra você, viu José Augusto, debia, buque, degue, eu fomináio, orienta a rabastéria, debia, saio, eu vi o irmão muito ansioso, Deus tá aqui, abuque, decalabaya, debia, oriã, oriã, carabaia, Deus também tira angústia, viu, debia, buque, debia, buque, fácil, decanto, do remanto, eribia, buque, debia, saio, do remaia, decanto, do ranário, eribia, buque, debia, saio, do remanto, terra, calassura e quimináia, debia, baria, debia, baria, espírito de Deus, ô, glória, ô, glória, papai, vai trabalhando, meu pai, vai fazendo roda, cura os teus pequeninos, vai, volta, espírito da enfermidade, bate e retirada, bate e retirada, meu pai, liberta as pessoas que estão drogadas, pessoas que estão, meu pai, oprimidas, visita o rombro da costa, quebra a corrente, as algepa, as barretas, as muratas, liberta ele, liberta a valdete das blocas dos espíritos malignos, ali, que não liberta de libertação, papai, sim, meu pai, tu és sim o libertador de Israel, tu és o libertador de Israel, tu nos tirou da terra do Egito, meu pai, para nós seguir rumo à terra prometida, olibia, buque, decandarábia, orienta, arabaia, ajuda este irmão machá, esta irmã machá, meu pai, decandarábia, orienta, orienta, arabaia, tem obra de macubaria, aqui sendo quebrada, nessa noite, debia, buque, decanto do rebanto, orienta, arabaia, tem magia, sendo quebrada, aqui, decalassura, equiminada, orienta, arabastéria, decalabria, canto do rebanto, orienta, arabaia, buque, faço, meu pai, vai libertando, tu tem a chave de Davi, tu as mãos que abre porta onde não tem porta, é a campanha, meu pai, a prosperidade de outro, eu creio que a prosperidade começa pela saúde, meu pai, entra no espiritual, meu pai, entra também no material, mas a prosperidade, meu pai, começa pela saúde, porque sem saúde a pessoa não cabate, meu pai, não caminha, não faz nada, ela fica deprimida, fica oprimida, mas meu pai, com saúde, meu pai, de buquinaia, Eribi, assai, o meu pai, esse homem, essa mulher vai prosperar ainda mais, muito mais, decalabria, buquinaia, deramontura, equiminada. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, tira, meu pai, a barreira, a buraco, o impedimento, tu tem a chave de Davi, que abre porta onde não tem porta, tu abre caminho, tu abre porta, sim, meu pai, tu tem a chave em tuas mãos, papai, tu tem a chave em tuas mãos, papai, tu tem a chave, a porta que o senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o senhor fecha, ninguém abre, abre uma grande porta na vida deste irmão, desta irmã, o senhor diz na tua palavra, eis que diante de ti, pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, como guardaste a minha palavra na hora da paciência, também eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Dere a black silver, black saio de buquinaia. Tem porta aberta aqui, tem a porta da salvação, tem a porta da vida eterna, tem a porta do livramento que ele vai dar para a igreja, quando ele, aleluia, tirar a igreja daqui, a la buquinaia, debia saio desta terra, ele vai te livrar da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, de calabia passo, e ele vai dizer, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor, ele vai dizer, aleluia, que a buquinaia, é debia saio, vinde a mim, aleluia, é de açaio do candarábia, de que a sua ia ser, alabiabuque terra candarábia, ele vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas, e vai te apacentar para a fonte das águas da vida, de calabia buquinaia, se meu pai consola este irmão, esta irmã, a lágrima dele não é em vão, a lágrima dela não é em vão, meu pai, o senhor corte as nossas lágrimas do ódio, debia buquinaia, ô Espírito Santo, visita o Vinícius, alívio meu pai, oriando a arabáia de via saio, Deus vai libertar o Vinícius, viu, é promessa dele, Deus vai libertar o Vinícius, José Augusto, debia buquinaia de clã da arabia, oriando a arabáia buquinaia, Deus já tem tocado nele, e para ele ir para a igreja, viu, de calaçúria, é em brexiu, é brex saio de buquinaia, de ir a mantura e quimináia, é em brexiu, é brex saio de buquinaia, liberta o Vinícius, visita ali, e quebra as correntes, as algeiras, as cadeiras, liberta mesmo, hoje eu orei por eles lá no monte, orei por ele lá, e eu creio que Deus vai libertar, de calabia fácil, decanto no ranário, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vai dando a vitória aí, papai, liberta ele, liberta ali, abre a porta para ali, abre a porta para o Vinícius, entra assim com providência, com provisão, entra com a solução, entra aí, meu pai, na filha do roubo, da costa, meu pai, liberta ele, abre os olhos dele, vem, meu pai, debuqui de barra, debuquinaia, cura, meu pai, irmã, meu pai, Lucimar, tira essas pontadas no peito dela, dê livramento a ela, cura ela, assara ela, dê vitória a ela, meu pai, debuqui de barra, e visita aí, meu pai, o Júlio César, o Gustavo Augusto, o Adiandro, o Zé Craudio, o Paulo César, o Paulo Henrique, ô meu pai, eles fumam, eles bebem, mas eu profetizo a libertação, a vida deles, em nome de Jesus, liberta das trevas, liberta do inimigo, liberta das correntes, no diabo, ó meu pai, abre as portas de emprego aqui, meu pai, debuqui de barra, ah meu pai, tem porta aberta aí sim, tem porta aberta aí sim, meu pai, debia a boca, debia a saia, liberta meu pai, a esposa do irmão Alexandre, com as dores que ela sente nas costas, na barriga, vai embora, espírito da enfermidade, vai embora inflamação, vai embora infecção, vai embora, é tudo mal, visita aí, meu pai, a dona Pacita, a dona Júlia e a Fernanda, cobre com teu sangue, meu pai, repreende a fúria contra a vida dela, vai libertando, vai sarando, vai entrando com a providência, na vida da dona Júlia, da dona Adelua, da dona Pacita, meu pai, da dona Fernanda, abre as portas pra elas, vai libertando, prosperando, abençoando, da campanha da prosperidade de outro, ebi a boca e naia, Deus tá assinando a vitória pra dona Pacita, viu, de calaçura e quimináia, ebi a boca e debia a saia do remanto, terra calaçura e quimináia, abre as portas pra Patrícia, meu pai, abre as portas pra tua filha, abre as portas pra tua cepa, meu pai, de que abuquinar, e assurir e quimináia, ebi a sua, Espírito Santo, visita os currículos, meu pai, de ontem pra hoje, o senhor já abriu porta, meu Deus, eu creio, que amanhã vai ter testemunha, aqui de porta aberta, meu pai, entra com providência, entra com provisão, meu pai, abre sim, senhor, a porta de emprego, abençoa esse irmão, que é essa irmã, que é empresário, que é comerciante, meu pai, que tem uma fábrica, tem uma loja, tem um comércio, tem uma indústria, trabalha por conta própria, essa irmã, esse irmão, que é autôntomo, meu pai, de buque e de candaráia, esse irmão, meu pai, que trabalha com ventas, meu pai, e vinte da cliente a redes, vai abençoando, vai abrindo as portas, vai prosperando, que não venha faltar, a farinha da panela, e o azeite da botija, que estava a vida da irmã, ali, meu pai, abre as portas pra reta, abre as portas, meu Deus, vai abrindo as portas, vai abrindo as portas, vai entrando com providência, na vida dos teus pequeninos, meu Deus, de biabuque e nábia, arabaquiabuque e decalá suriquimináia, decalábia fácil, orianda, arabuque e debia buque, decanto do ramana, vai sim, meu pai, entra aí, meu pai, nesta empresa, prospeca, a empresa terou, e meu pai, quebra a barreira, buraco, o impedimento, abençoa a empresa, da missionária cheira, meu pai, abençoe ela, abre as portas pra ela, os caminhos prospeca, a fênix marmoraria, minha filha, envia, meu pai, criente, envia mão de obra, capacidade, dá de vitória pra tua filha, vai abençoando aí, meu pai, debia buque e nábia, os teus filhos, o comércio dos teus filhos, essa pessoa que tem um sonho, de abrir uma loja, um comércio, uma loja, uma fábrica, abençoe eles, dê recurso na mão dele, dê recurso na mão da tua filha, vai sim, levanta esse irmão, como uma empresária, como empresário, é a campanha, meu pai, debuque e nábia, da prosperidade de outro, e o tranca rua tá caindo por terra, a corrente da inveja tá sendo quebrada, a corrente da maldição tá sendo quebrada, e o meu Deus tá entrando aí com providência, o meu Deus tá entrando aí com a providência, o meu Deus tá entrando aí com a providência, o meu Deus tá entrando aí com a providência na tua vida, abençoe a debaia, abençoe a boca e nábia, abençoe a boca e debia saio do remanto, abre as portas, meu pai, pra Maria Angélica, abre as portas pro Bom Dick, abre a porta pro Abaditas, abre a porta pra Sibita, abre a porta pra Luzimar, abre a porta pra Límpia, abre a porta pro Ederson, abre a porta pro Abaditas, abre a porta pra irmã Angela, abre a porta pra irmã Rosante, meu pai, vai abrir as portas, vai abrir as portas, vai abrir as portas, vai derrubando a muralha, a barreira, o impedimento, o embaraço, tem porta aberta aí sim, tem porta aberta aí sim, Deus abriu a porta, debuque nada, eribia buque debia saio do remanto, terra calaçulha, entra meu pai com a vitória, entra com a vitória deste irmão, esta irmã que está desempregada, meu pai, honra ele, honra ela, visita a Gilda, visita a Maria, visita o Manuel, visita o Gabriel, dê a vitória, dê a vitória aos teus filhos, senhor, dê a vitória, 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 Espírito Santo, Espírito Santo, debia buque debia saio do rebaio, decanto do ramanário, o Espírito de Deus, debia buque debia buque debia buque negue o fome naio, orianda a rabastere quibinaia debia baia debia buque terra canto do ramanário, oriibia buque debia saio do rebaio abuque naia, visita o Everson, meu pai, liberta ele, cobre ele com teu sangue, quebra a barreira, buraco, impedimento, entra nessas pessoas que estão endividadas, endividadas, meu pai, é por isso que esse, essa campanha, o senhor colocou no meu coração, tem pessoas com dívida, meu pai, nesses momentos de crise, meu pai, no mundo inteiro, liberta, meu pai, tira essa pessoa da depressão, da ansiedade, da opressão, meu pai, orianda a rabata, liberta o Tiago Coelho, abre os olhos espirituais dele, abre a visão dele, liberta ele, quebra as algeiras, as correntes, as cadeiras, faça uma obra na vida, meu pai, do Tiago Coelho, em toque de Jesus, papai, honra os teus filhos, com resta a campanha, papai, esta campanha, meu Deus, é no propósito de o senhor prosperar, limpa o nome desta irmã, deste irmão, tira do SPC, do Serasa, meu pai, de Buc de Bahia, de Ramonturi, Inquiminária, limpa o nome desta irmã, limpa o nome deste irmão, orienta a rabata, entra no cartão, entra na fatura, entra no empréstimo, entra na dívida, vai sim, meu pai, coloca as tuas mãos, coloca uma quantia na mão do teu irmão, na mão da minha irmã, entra com providência na conta bancária, começa a multiplicar o azeite e a farinha, 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 de Vitória aí, meu pai, de Bia Buc de Ná, de Né B, que a Buc de Passa, de Candará, abençoa-se, papai, que as contas venham a ser paga, ah, meu pai, vai prosperando, meu Deus, tu és o dono do outro, e é o dono da prata, o senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, sim, meu pai, sim, Deus da glória, a tua palavra diz no salvo doce e do versículo cinco, que pelo gemito do necessitado e pela opressão do pobre, o senhor se levantará, se levanta, meu pai, tira-te da perseguição da vida do Ederson, meu pai, da Sônia Mendes, quebra o arco no valente, queimam os carros no fogo, corta o arco, alança o cavalo, o cavalheiro e dê vitória para o Ederson, meu pai, de Bia Buc de Ná, abençoa esses irmãos, meu pai, que quer vender sua casa, quer vender o seu terreno, quer vender o automóvel, que quer vender a moto, Dere Black, Silvia Black, saco de Buc de Ná, prospera eles, meu pai, que eles vão conseguir vender esta casa, esse imóvel, esse terreno, visita o pastor Santiago, meu pai, que quer vender a sua casa, quebra a barreira, buraco, impedimento, meu pai, que o comprador vem assim, já, meu pai, vai correr até ele, e assinar o contrato, e pagaram o dinheiro para ele, e dê vitória, 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 entra com a vitória aí, meu pai, da mãe, dali, a dona Graúcia, que ela vem contra aquilo que ela perdeu, como aquela mulher que perdeu, a táctima perdida, que veio a sem contrato do meu pai, aquilo que tiraram da mulher, e ela vem a vender a casa aberta, entra para a glória do teu nome, entra com a providência, papai, entra com a providência, entra com a providência, entra com a providência, no nome de Jesus, Dere Black, Silvia Black, saio de Buc de Ná, é de Aventura, em Quiliná, sim, meu pai, dê a vitória, essa irmã, esse irmão que quer comprar uma casa, quer comprar um terreno, quer construir, quer reformar, meu pai, já tem um terreno, quer construir, já tem a casa, quer reformar a casa, dê condições, dê vitória, dê recurso, abençoa, meu pai, tu és o dono do outro e da prata, entra assim com a providência, meu pai, que esse irmão venha trocar de carro, comprar sua moto, comprar sua bicicleta, pai, sim, abençoando, meu pai, esse irmão quer comprar um caminhão, quer comprar uma van, quer comprar um micro ônibus, abençoe ele, meu pai, abençoe ela, vai dando com a vitória, visita o Diego, meu pai, visita, dê a vitória, dê a vitória, dê a vitória, ô Espírito de Deus, abre as portas pro Vinícius, pra Líder, dê vitória, tira a irmã Luzimar do aluguel, dê a casa própria a ela, vai sim, meu pai, entra na minha casa, minha vida, dê a vitória, dê a vitória, dê a vitória, dê a vitória, tu és o dono do outro e da prata, tu prospera, meu pai, na saúde, tu prospera no espiritual, tu prospera no material, vai sim, meu pai, entra no celeiro, entra na mesa do teu filho, não deixa faltar a farinha, nem o azeite, nem o pão e nem o peixe, entra com a vitória, entra com a providência, entra com a provisão, meu pai, entra no celeiro, vai multiplicando, meu pai, eita, com as tuas mãos poderosas, de calabuquinaria, isso, deribia buquinaria, tem pessoa aí que tava ferida, de calabuquinaria, a sua alma tá ferida e Deus tá curando, Deus tá sarando, viu, derabaxaiu de buquinaria, Deus tá sarando almas aí de baia, de buquinaria, de biaçário, eribia buquinaria, de biaçário, do canto do remanto, de biaçário, oriã carabaia, tem muito impedimento espiritual aqui caindo por terra, viu, deribrex, silvebrex, saio de buquinaria, eribia buquinaria, o ramanário, tem impedimentos aí espiritual caindo por terra, ô glória, dê bia, bia buquinaria, o buquinaria, o buquinaria, oriã carabaçário e quiminaria, oriã carabaucinaria, visita o Ramon, meu pai, quebra a barreira, buraco, impedimento, liberta o Ramon, guarda o Ramon, livro Ramon, dê vitória ao Raimond, visita ele, meu pai, com a vitória, vai visitando essa pessoa, meu pai, que tem uma causa na justiça, uma causa para ser resolvida, uma herança para receber, meu pai, uma causa trabalhista, uma causa, meu pai, no tribunal de justiça, no fórum, sim, meu pai, uma herança para receber pessoas que estão presas e precisam do alvará de soltura, pessoas que foram presas inocentemente, liberta da prisão, liberta da cadeia, dá o alvará de soltura, meu pai, visita o Carlos, cobre ele com teu sangue, guarda ele do homem sanguinato, do homem assassino, do homem maligno, cobre com teu sangue, quebra todo o mal, coloca o teu anjo até ele, dê a vitória, dê o livramento, fecha a boca do leão, debaque a boca e nada, eribia a boca e faça o decanto, entra na causa do NSS, meu pai, entra na aposentadoria, entra, meu pai, sim, que esta irmã, este irmão venha se aposentar, traga sim, meu pai, esse papel de vitória da mão dele, na mão dela, abençoe para a glória do teu nome, vai abençoando, vai dando vitória, vai dando resposta, vai restaurando, restaura aí a saúde dos teus filhos, meu pai, debuquinaria, orianda na bastura inquiminária, honra o teu filho, meu pai, meu pai, que ele venha prosperar através dessa campanha, honra a tua filha, meu pai, que ele venha prosperar através dessa campanha, abençoa a semente dos teus filhos, repreende o devorador, o migrador, o destruidor, o tranca-ruga, bate retirada, meu pai, debia a boca e debia a saia do Ramaná, abençoa o Arthur, meu pai, que vai fazer a entrevista, coloca um anjo na frente dele, com a espada no indesembanhada, honra a fé da tua filha, que está aqui na campanha, na prosperidade de outro, abre a porta para ele, que ele venha ser contratado, meu pai, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, para que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado, abre a porta para o Arthur, meu pai, debaia a buquinária, meu pai, visita o Renato, visita o Renato, ele precisa de ti, Senhor, quebra a barreira, a buraco, o impedimento, dê a vitória ao Renato, cobre ele com teu sangue, dê a libertação, meu pai, guarda ele debaixo das tuas asas, meu pai, salva as almas oprimidas, que estão presas no pecado, que estão acorrentadas, meu pai, que estão iludidas pelo vício, como inimigo da alfa, meu pai, ilude a pessoa no pecado, na droga, na bebida, no engano, na prostituição, meu pai, vai dando a vitória, 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 dê a vitória pros teus pequeninhos, dê a vitória pros teus filhos, dê a vitória pras tuas filhas, meu pai, debia a buquinária, debia a baixa de buquinária, flexário de banco do campo, orienta a Basteri e Quiminária, visita o Murilo, meu pai, de libertação ao Murilo, e o cobre ele com teu sangue, quebra a barreira, quebra a buraca, quebra o impedimento, dê a vitória a ele, meu pai, debia a buquinária, aceita, orienta a Basteri, visita, abre as portas pra Maria do Carmo, meu pai, dê a vitória, 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 visita a Ivone, dá libertação a ela, cura ela, cura ela, cura ela, cura ela, dê a vitória, no nome de Jesus, a paz do senhor irmão, ele anda, ô glória, em nome de Jesus, papai, dê a vitória aos teus pequeninos, hoje aqui, ô Deus, tem calaçura em Kibinaya, tem corrente sendo quebrada, aqui nessa noite, viu, debia a buquiná, debia a sádio, eu vejo Deus, repreendendo, aleluia, espíritos, tem calaçura de separação, viu, espírito que tem, que tem gerado traição, Deus tá repreendendo esses demônios, debaia, buquiná, ele, debia, buquiná, essa é a paz do senhor, meu irmão, ô glória, Deus tá repreendendo demônios, aí, debaia, debuque, decandará, oriando a barra de Bia Baia que sai, tu já tá com a vitória ganha, já Paulo Silva, em nome de Jesus, já tá com a vitória ganha, decandará, oriando a barra de Bia Baia que sai, mas sim, papai, dê a vitória, dê a vitória, dê a vitória, dê a vitória, prospera agora, tu és o dono do ovo e da prata, dê a vitória, 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 abençoa os teus pequeninos, meu pai, no nome de Jesus aqui, para a honra e para a glória do teu nome, amém Jesus, amém meus irmãos, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, e você que não é inscrito, aí se inscreva no canal, amanhã vai ser o décimo dia da campanha da prosperidade de outro, e eu creio que tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, decalabia buquinaia, ele é o dono do outro, é o dono da prata, ou glória, e tem providência de Deus, chegando aí na tua vida, amém, fique com Deus, um beijo no coração dos irmãos, amanhã eu estou aqui de volta, e olhe por mim, olhe pela minha esposa, olhe pela minha filha, olhe por nós, amém, tchau, a paz do Senhor, meus irmãos, fica com Deus, ai favor, a paz do Senhor, amor, amém, senão, bem, amém, e aí, a paz do Senhor, Obrigado.